voltamos aqui de panorama Giovana Modas pessoal, chegaram novidades encalçados da linha infantil Melissa é isso mesmo Chapolin, nós recebemos agora três modelos de Melissa infantil né, sandalinhas que são muito lindas, muito queridas pela meninada tá, essas aqui tem outras cores tá, tem a rosa também e nós tem esses detalhes aqui, meio dourado isso, ela brilha no escuro, tá ela tem esse essa diferencial, ela brilha no escuro a criançada adora então falar um pouco daquilo que nós recebemos agora recentemente, nós recebemos Melissa, nós recebemos bastante peças no feminino da Lesa Les nós recebemos agora também uma remessa de biquínis, de uma marca nova, a marca do Rio de Janeiro, que a gente está trabalhando chama The Chalice tá, dá só uma olhada naquilo The Chalice The Chalice é o nome da marca ela é do Rio de Janeiro é uma marca bastante legal os biquínis bem modernos bem confortáveis veste super bem isso aqui é só uma demonstração daquilo que nós já começamos a receber, tá dá só uma olhada nisso aqui é The Chalice isso mesmo gosta de pegar uma praia no balneário isso, biquíni cortininha biquíni com bojo aqui em padrão tem muitas praias de fora então é isso aí a gente também está movendo uma ação agora com vestidos, tá a gente vai fazer uma promoção de vestidos aqui você que está acompanhando o Panorama Notícia já está convidado para estar vindo aqui vendo o que a gente tem nós vamos fazer uma ação bacana vamos colocar bastantes vestidos na promoção tá e assim, a Giovana Modas recebe produto toda semana às vezes é infantil, às vezes é adulto masculino ou feminino mas toda semana tem novidade já disse num outro vídeo se você veio a semana passada você pode vir nessa semana que com certeza você encontra novidades na Giovana Modas e tem uma promoção rolando aí sobre é... prêmio, né isso mesmo nós vamos sortear um jeans da acostamento para aquele que fizer a sua compra com o cartão ou o pagamento à vista tá no dia 30 do mês 9 agora no 30 de setembro nós estaremos fazendo um sorteio e aquele que comprar à vista ou passar o cartão quer seja débito quer seja crédito vai estar concorrendo aqui vocês aceitam qualquer tipo de cartão? nós aceitamos todos os tipos de cartões ainda não tive nenhum cartão aqui que eu tive dificuldade em passar tá então a gente faz dependendo da compra a gente faz divide até 5 parcelas tem aí um um limite mínimo para o valor da parcela mas a gente faz até em 5 parcelas dependendo do valor da compra aqui funciona de segunda a sábado? de segunda a sábado de segunda a sexta das 8h30 às 18h e no sábado das 18h30 até às 15h legal acho que deu para falar tudo, né? bacana eu quero dizer que aquele que ainda não conhece a Giovana Modas está convidado a vir aqui conhecer a nossa loja ver como é que a gente trabalha ver os nossos produtos nós trabalhamos somente com o produto original tá que não tem nada réplica nem vamos dizer assim falsificado nossos preços são bem competitivos qualidade é indiscutível venha para a Giovana Modas você vai ser muito bem acolhido vai para a nossa notícia ao vivo fica por aqui tchau, tchau tchau tchau